O quadro Alô Doutor de hoje fala sobre os cuidados com os dentes após a retirada dos aparelhos ortodônticos. Há 16 anos, Crisval perdeu um dente da frente. A falta de cuidado deixou o outro escuro. Além disso, o formato da arcada dentária dele não ajuda muito. Há dois meses, começou a usar aparelho ortodôntico. Isso é uma dança de vida, né? O nosso cartão postal, aparência, tudo isso é importante. A gente precisa realinhar o dente e realinhar a parte óssea. Só que nesses casos que o paciente perdeu um dente, é necessário entrar com a parte de implante. O uso do aparelho é só uma parte do processo de transformação. Depois, os cuidados continuam para não haver retrocesso no tratamento. Às vezes, são necessários também alguns complementos para se alcançar o resultado desejado. 70% dos pacientes que chegam nesta clínica tiveram retrocesso no tratamento por falta dos devidos cuidados. Para conseguir um sorriso saudável e bonito, é imprescindível o uso das contenções, que podem ser de vários tipos. Existem contenções ortodônticas com fio, uma placa de acrílico. Existem contenções com placas de acetato. As contenções diminuem a possibilidade de uma recidiva. Essas recidivas são as movimentações que acontecem nos dentes após o tratamento ortodôntico, que com o processo de envelhecimento, vai acontecendo também essas movimentações dentadas, que são as rugas da boca. Não basta colocar o aparelho e depois a contenção. O dentista precisa acompanhar o que acontece e por isso é essencial a manutenção regular. A contenção precisa ser feita um mês, três meses, seis meses e depois em um ano. A gente precisa fazer esse acompanhamento para que não haja nenhuma recidiva e fuja ao controle.